Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traxando a beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, por isso escute o que eu vou te dizer Sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas vozes grossas Eu não sou doutor, tampouco engenheiro, não tenho dinheiro Só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito de ser vaqueiro O meu pai é doutor, mas de roca é de engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você, mas eu só quero é você Sucesso meu parceiro, raiz do céu é rodada Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traxando a beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, por isso escute o que eu vou te dizer Sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas vozes grossas Eu não sou doutor, tampouco engenheiro, não tenho dinheiro Só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito de ser vaqueiro O meu pai é doutor, mas de roca é dinheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você, mas eu só quero é você Oh, porra, seu menino! Você é um bando, jovem, meu raqueiro! Você é um bando, jovem, meu raqueiro!